Olha aqui, gente, olha. Olha o pano de chão que eu tô lavando, ó. Só que eu cortei o sabão em cima, olha. Olha, lavei o pano de chão. Olha aqui, só pra vocês verem, ó. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha aqui o pano de chão, porque eu pus o sabão em cima e cortei, olha. Só dele pegar em cima do pano, olha aqui. Que coisa, meu Deus. Como que a gente não tem de agradecer o Deus Deus, gente? Olha aqui, gente, eu tenho certeza que minhas três filhas vão gostar. Toda a espuma dele, olha. Olha, eu cortei o sabão em cima, pra vocês verem. Que coisa maravilhosa, olha. Boa tarde, gente. Boa tarde, tudo bem? Olha, gente, eu tinha esse tamanho de mesa aqui. Eu lavei ele só com sabão e maciante. Olha pra vocês verem. Tava quase perdido com as manchas. Olha como é que ele ficou agora. Olha o vinho, tá vendo? Mas olha, olha pra vocês verem a benção de Deus sobre esses panos, gente. Olha aqui. Olha, gente, que benção de Deus. Como é que ficou. Só lavar com a... Só lavar só com sabão, gente. Só com sabão e amaciante. Olha que coisa linda, gente. Tu quem faz com amor, com Deus, tudo é perfeito, né? Graças a Deus, né? Olha esse aqui, gente. Eu até falei, meu Deus, eu vou jogar um bocado desses panos fora. Mas nem... Sem jogar até que arrependa. Olha aqui o que o sabão faz, gente. É uma benção de Deus. Olha aqui, ó. Tudo limpinho, gente. Só com sabão e maciante, gente. Não põe outra coisa, tá? Não põe outra coisa.